Deu hoje uma entrevista coletiva aqui em João Pessoa E ela conversou com o repórter Rubem Júnior sobre esse novo desafio Acredito muito, quando você tem um propósito, você sabe aonde você quer chegar De onde você está saindo e para onde você quer chegar Se prepara para isso, que foi o que eu fiz, me qualifiquei, busquei E vou continuar me qualificando, porque eu sou o eterno aprendiz Eu acho que nós somos e devemos sempre se entender assim Então eu acredito que tudo isso, aliado a essa confiança de que eu estava apresentando a Paraíba Um nome limpo, uma história, uma trajetória Sem ser pega pelo braço de ninguém, apenas pelo povo da Paraíba E por isso é importante, porque a independência de você ter que cumprir compromisso Com determinadas pessoas que, vamos dizer assim, em tese, seriam o seu padrinho político Então eu vou livre, vou chegando no Senado Federal Livre pelos braços do povo paraibano E isso é muita honra para mim, como a primeira mulher E também me dar toda a condição para que eu possa dar toda a assistência A força, o trabalho necessário Corresponder com responsabilidade, com respeito a todos os paraibanos Seus mandatos são sempre perto do povo Como vereadora de Campina, como deputado Como senadora vai ser diferente? Até pela demanda? Não vai ser diferente Eu já sonhava em fazer um mandato popular como senadora São 223 municípios e a gente precisa ouvir cada um deles Precisa chegar perto Como eu falei, trazer o Senado Federal para perto do povo Lembrando que o cargo de senadora No caso, o mandato para a senadora É de oito anos Então, durante oito anos A Daniela Ribeiro vai estar representando a Paraíba Lá no Senado Federal E também lutando por um Brasil Já que o Senado, na verdade, é uma luta do Brasil Ela vai estar representando a Paraíba lá E agora a gente mostra uma situação, gente É absurdo